Música Então, os dentes sisos é um tema que gera bastante dúvida. É uma extração normal como qualquer outra? Qual o valor de um dente siso? Quanto custa a extração de um dente siso? O pós-operatório é tranquilo? Vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiramente, existem três tipos de situações em dentes sisos. Existe uma tábua óssea, mandibular ou maxilar, e esse dente siso poderá estar incluso, ou seja, dentro do osso, metade dentro, uma parte fora, pode ser metade, um pouco mais, um pouco menos, para fora, e aí nós chamamos de semi-incluso, ou totalmente irrompido, totalmente erupcionado. Ok? Existem então três situações. Incluso, semi-incluso e erupcionado? Música Então veja, que quanto mais interno estiver o seu dente siso, maior será o procedimento cirúrgico e, consequentemente, maior será o valor da cirurgia. Encare paciente com uma extração, encare você, paciente, com uma extração dos dentes sisos com uma cirurgia. A extração dos dentes sisos não é uma extração como outra qualquer. Por isso, alguns pacientes se espantam. Nossa, doutor, o senhor vai cobrar valor X para retirar meu siso? É só uma extração. Não, não é só uma extração. É uma cirurgia de retirada dos seus dentes sisos. Certo? Então, não é uma cirurgia como outra qualquer. Não é uma extração como outra qualquer. É um procedimento peculiar e único na odontologia. Então, o valor da extração do dente siso? Quanto custa a extração do dente siso? Impossível você, paciente, que tem mania. Eu recebo vários telefonemas na minha clínica. Doutor, quanto é a extração do dente siso? Meu Deus, não dá para eu saber quanto custa a extração do dente siso se eu não estou olhando para você. Concorda? Por telefone, por e-mail. É impossível. Então, se apresente para uma consulta para que eu possa averiguar se esse seu dente siso está incluso, semi-incluso ou erupcionado e rompido no meio bucal. Como eu acabei de explicar esses três tipos. Como eu vou saber o custo? O que eu posso adiantar para você é que quanto mais interno, quanto mais dentro da tábua óssea ou maxilar ou mandibular, maior será esse valor. Doutor, uma dúvida. Todas as pessoas precisam retirar os dente siso? Não. Se você tiver uma arcada suficientemente espaçosa e que você tiver tido a sorte dos seus dente siso terem nascido e rompidos em oclusão, o que é que significa em oclusão? Em contato com os outros dentes, se você tiver essa sorte, tudo bem. Se você não tiver nenhum quadro de inflamação, infecção dos dentes siso, tudo bem. Você não precisará tirar. Se ele estiver participando da sua mordida, se eles estiverem participando da sua mordida, participando da sua oclusão, que é a mordida, de forma perfeita, sem prejudicar o alinhamento dos outros dentes, causando entramelamentos ou desalinhamentos, desarmonias dentárias e faciais, você não precisa tirar os dentes siso. Entretanto, a notícia ruim é que isso é raro. É muito raro. Então, a maioria das pessoas precisam tirar os dentes siso. As principais indicações da retirada dos dentes siso são desarmonia nos outros dentes, porque normalmente eles tentam nascer na cavidade bucal e não tem espaço para isso. E aí acabam empurrando os outros dentes, causando entramelamentos, desalinhamentos dentários. Essa eu diria que é a principal causa. Tem uma outra causa também muito importante, que seria a pericoronarite aguda, que é quando o paciente sente dor local e aí o alimento acumula em volta do dente siso, porque a gengiva, isso acontece muito quando o dente está semi-incluso. Uma parte para fora, porque o capuz gengival que recobre parte do dente, ele é frouxo, ele é flácido. E com a alimentação acumula-se alimento nessa área e há uma fermentação e depósitos de bactérias. E a bactéria se acumula ali e causa um quadro inflamatório e dor, consequentemente. Então, isso é um quadro de pericoronarite aguda. E é uma das indicações para a extração. Outra indicação é se o dente siso também não estiver participando perfeitamente da mordida, da oclusão, como foi explicado. Deverá ser removido. Então, tem várias indicações. Existem várias indicações para a retirada dos dentes sisos. Importante também atentar que não precisa esperar o quadro clínico chegar ao extremo dos outros dentes estarem desalinhados para você perceber que os sisos precisam ser removidos. Não. Em uma visita de rotina ao seu paciente, solicite um exame simples, radiográfico, chamado panorâmica, e o seu dentista irá verificar a necessidade de extração dos dentes. Porque, mesmo que o dente esteja incluso, o dente siso, o terceiro molar esteja incluso, ele poderá causar influências, pressões nos outros dentes e, mesmo assim, sem nascer, sem ir romper, mesmo assim, causar desarmonias nos outros dentes. Então, em uma consulta de verificação com o seu dentista, procure ver a necessidade de remoção dos dentes sisos, se eles estão causando alguma desarmonia ou a possibilidade, a probabilidade disso acontecer. Bem, importante lembrar que se você retirar um dente siso, você deverá retirar os outros três, caso eles existam. Por quê? Tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que falam ah, só vou retirar esse dentinho aqui, esse dente siso que está me causando inflamação, que é o quadro, como eu falei, da pericoronarite aguda. Tudo bem, vamos retirar esse dente siso, mas para obedecer, logo que possível, a retirada dos outros três. Por quê? Porque ele irá causar uma descompensação na arcada. Se você retirar o dente de baixo, provavelmente o dente de cima não vai ter mais o dente de baixo para morder. E aí vai causar desvios na arcada. Vai criar um espaço de um lado, não vai criar o espaço do outro, porque não houve a retirada do outro. Então, a sua dentição vai ter opressão de um lado e espaço de outro. Então, os dentes poderão migrar de lugar facilmente. Então, poderão haver movimentações dentárias indesejáveis. Então, isso tudo, gente, essa conversa só poderá ser concluída com sucesso mediante uma visita ao seu dentista, para verificação da necessidade de extração dos dentes sísimos, se eles estão em perfeita oclusão, mordida, contato com os outros dentes, se está causando alguma desarmonia, se está causando algum quadro inflamatório. Então, veja que não é tão simples como, por exemplo, ligar para o seu dentista e perguntar, por favor, quanto é a extração do dente sísimos? Essas informações não poderão ser passadas, essas informações que estão sendo valiosamente passadas nesse vídeo, não poderão ser passadas sem a consulta odontológica. Impossível. A odontologia, gente, não é um pedaço de bolo que se compra no mercado. Quanto é o bolo de milho? Quanto é o bolo de laranja? Quanto é um salgado? Gente, não! Vocês precisam passar, entendam, precisam passar pela consulta para que o dentista, o profissional, entenda qual o seu quadro clínico e possa, assim, fornecer a você, paciente, um orçamento. Pós-operatório, é tranquilo? Não? Quais os cuidados pós-operatórios? Como a maioria das cirurgias orais menores e de médio porte, dieta líquida, pastosa e gelada após a cirurgia, nada de alimentos quentes para não estimular uma possível hemorragia, seguir a risca prescrição medicamentosa do seu dentista, não se expor ao sol também para não estimular uma possível hemorragia. Nas primeiras 24 horas, você poderá lançar a mão de compressas com gelo para haver uma vasoconstricção. O que é isso? Uma diminuição do calibre dos vasos para estimular a cicatrização, estimular parar um sangramento que possa estar havendo, tá certo? E repouso. Repouso. Para alguns pacientes com quadros infecciosos, ou com problemas diabéticos, ou com algumas necessidades, que poderá ser averiguada mediante exame hematológico, exame de sangue, que também é importante para uma cirurgia de extração de dentes cisos, o profissional normalmente lança a mão de antibiótico-terapia profilática antes da cirurgia, ou corticoides, ou anti-inflamatórios antes da cirurgia também, para se aumentar, elevar a imunidade do indivíduo e facilitar assim a recuperação, evitar situações de transtornos como transtornos como uma complicação cirúrgica, dores desnecessárias, e facilitar um pós-operatório, fazendo com que sua cirurgia seja muito bem sucedida. Bem, espero ter tirado todas as dúvidas, ter sanado todas as dúvidas em relação aos seus dentes cisos. Nomes engraçados dos dentes cisos, popularmente chamado como queixal, muitas pessoas dizem ah, queria tirar meu queixal, já ouvi até falar como queria tirar meu dente martelo, em alguns locais do interior, nós ouvimos falar isso também, mas queixal, martelo, enfim, esses nomes são nomes populares que não correspondem à realidade, não corresponde o nome científico, o nome científico correto é dente ciso, ok? Então, espero que tenham gostado, eu sou o Dr. André Caran, esse é o seu espaço, o seu canal, no mundo da odontologia, me traga a sua dúvida, me traga o seu recado, se gostou, dá um like aqui, compartilha, me segue no Instagram, compartilha nossos vídeos, se inscreve nesse canal, favorite, eu sou o Dr. André Caran, e eu deixo o meu abraço para você, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau.